É possível ganhar o troféu, completar a corrida e ganhar o céu, combater o bom combate Com argumentos vencer o debate É possível viver a bondade em cada rua e praça de cada cidade É possível ver o mundo saudável quando a convivência é amigável É possível dissipar a violência, extirpar da terra a maledicência É possível viver todo dia com fé, paz, saúde, amor e alegria É possível fazer poesia misturando as palavras com alquimia E assim estamos juntos em sintonia com a fé Eu quero agradecer o seu carinho, a sua audiência Bom dia! Assista agora em sintonia com a fé Oferecimento ultrafarma.com.br Não é circo, não é mágica, não é um show É o amor que me toca e vem me curar Se eu permito e espero, vem ó Jesus, vem me ajudar Tão profundo o amor, vem me amar Não é troca, nada tenho pra oferecer Em silêncio, trago apenas meu coração Minha vida, minha história, só tu conheces, sabes quem sou É de graça, tua graça, teu amor Quero me entregar a ti, Senhor Quem ama não precisa de sinais Tomo e assumo a minha cruz Tua graça basta e nada mais Eu quero me entregar a ti, Senhor Quem ama não precisa de sinais Tomo e assumo a minha cruz Tua graça basta e nada mais Nada mais E esse é o programa em sintonia com a fé Aqui do meu lado, o Quirino Filho Tudo bom, Quirino? Tudo bem, Padre Bélio? O senhor já ouviu falar em trave? Trave? Sabe o que é trave na linguajar da música? Trave? Eu acho que eu já vi Eu acabei de dar umas três traves aqui Quando eu tinha aula de música, tinha esse negócio de trave Deu na trave, quase deu no gol, entendeu? Você vai fazer o acorde e você... Ah, mas eu pensei que trave... Não, é outra coisa Eu tenho as duas bolas na trave que agora é pouco, Padre Bélio Tá certo Acontece, né? Acontece com as melhores famílias Melhores famílias Melhores Tá perdoado Obrigado, Padre Bélio Todo mundo erra, né, Quirino? Todo mundo, Padre Bélio Que bom E em sintonia com a fé, aprendendo a voar Aliás, aprender a voar é também... Exatamente É dar muito na trave Você tem que contar com os tombos, né? Eu fiz de propósito justamente para o senhor pegar essa... Deixa, Padre Bélio Por isso que eu dei na trave aqui, para o senhor pegar esse tema Pois é Você sabe que quando você vai aprender a andar de bicicleta, você toma uns tombos, né? Tem que cair, né? E quando você vai aprender a voar, você também cai Você tenta, você bate as asas, vai ter puf, despenca Já viu um passarinho tentando aprender? Já vi, Padre Bélio E já vi a mamãe do passarinho ali só dando assessoria Ele caiu do ninho, ela ia lá, aí ele batia as asas Mas ela deixa ele cair, né? Deixa, opa, tem que deixar Deixa Não adianta, né? Seu filho não... Tem a época do tombo, né? Assim, um ano e meio, dois, nossa Agora, Quirino, tem um problema Tem uma coisa que atrapalha Esse nosso voo, esse nosso aprendizado É esse medo de cair É esse medo de se machucar É o medo, o medo Aí a pessoa que tem medo, ela não faz amigos Ela não ama, ela não trabalha, ela não aprende nada Porque ela tem medo Medo de tudo É, fica colocando o se, né? Aquela velha e mal fadada sílaba E se? Mas e se, Padre Bélio? E a gente não pode ter medo Ter medo Medo, não, a gente tem que ter cuidado, sim Mas medo, não, eu não vou fazer porque não vai dar certo O medo de cair Imagine, se a gente tivesse medo de cair, a gente não estaria andando, né? Não estaria em pé andando Então, tem que aprender, caiu, se levantou, vai Que nem o pai diz para a criança Se levanta e continua, né? Levanta E a gente está chorando Levanta, não foi nada Deu uma raladinha de nada Vamos embora Vamos em frente Vamos continuar Imagina se o pai não deixasse mais a criança E confiar, né? E confiar no pai E nós, assim, que já somos grandões, né? Que temos alguns medos ainda Confiar no pai, papai do céu E confiar em você mesmo Eu confiar em mim Você confiar em você E confiar no Criador, né? Para a gente continuar É isso aí, querido Deixa eu mandar um grande abraço aqui Para a Alessandra Maria Ela diz assim, ela Bom dia, padre Gostaria de pedir oração para mim Estou lutando contra o câncer Então, estamos rezando por você Alessandra Maria Que acompanha aqui na TV Gazeta O programa em sintonia com a fé Então, que Deus lhe dê força Alessandra Maria Para seguir em frente Obrigado pela audiência O Léo João Marques Ele diz assim Bem curtinho o recadinho dele Programa de hoje Está ótimo O Léo João Marques Um abraço, Léo Obrigado Obrigado mesmo, Léo Obrigado, Léo Vamos meditar a palavra de Deus Vamos, parabéns Primeira carta de São Paulo aos Coríntios Primeira carta de São Paulo aos Coríntios Capítulo 13 Versículos de 9 a 13 A nossa ciência É parcial A nossa profecia É imperfeita Quando chegar o que é perfeito O imperfeito Desaparecerá Quando eu era criança Falava como criança Pensava como criança Raciocinava como criança Desde que me tornei homem Eliminei as coisas de criança Hoje Vemos como por um espelho Confusamente Mas então Veremos face a face Hoje Conheço em parte Mas então Conhecerei totalmente Como eu sou conhecido Por ora Subsistem A fé A esperança E a caridade As três Porém A maior delas É a caridade Primeira carta de São Paulo aos Coríntios No capítulo 13 Versículos de 9 a 13 Bacana, né? Essa Esse trecho Faz parte daquela 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 inteira Que ele fala sobre O amor Mesmo que eu falasse A língua dos homens Dos anjos Se não tivesse amor Ou caridade Não seria nada Seria como Um sino Que faz barulho Como um instrumento Musical qualquer Que não diz nada Mesmo que eu Distribuísse os meus bens Aos pobres Mas não tivesse amor Mesmo que eu Entregasse o meu corpo Para ser queimado Nas chamas Mas não tivesse amor Isso nada me serviria Mesmo que eu fosse martirizado Mas sem amor Não serviria para nada E Depois São Paulo vai dizendo Que o amor é paciência O amor não é orgulhoso O amor busca a verdade O amor busca o bem do outro O amor não é orgulhoso E por fim Essa parte aqui Dizendo que Por enquanto Nós somos imaturos Mas Nós vamos melhorando Vamos aprendendo mais Vai chegar um tempo Que veremos face a face Não mais Veremos como um espelho De Uma forma Limitada de ver Vai chegar Um dia que nós Veremos a Deus Face a face Entenderemos tudo Diz aqui E Diz né Que a gente vai crescendo Como quando a gente Era criança Pensava Raciocinava Falava como criança E a gente cresceu E já não tem mais Aqueles costumes de criança Ou Superou A melhor A maior parte E A gente vai também Melhorando Até chegar Essa plena maturidade Esse pleno desenvolvimento Mas Em tudo isso Ficam A esperança A fé E a caridade A maior Porém É a caridade Ou o amor Como queira Gente amada Gente querida Aqui está dizendo Que a gente Realmente É aprendiz Nessa vida E vai se aprimorando Vai crescendo Vai melhorando A cada dia A cada momento A cada instante Coisa linda né querido Lindo né padre É maravilhoso Tem que ser aos poucos Também né padre Tem uma parte da bíblia Eu não sei se está o trecho Mas diz assim Que Não adianta Uma criança Você dar carne Para uma criança comer Ela não vai Ela não tem dente Para mastigar Então a gente tem que aprender Devagar as coisas de Deus Não adianta a gente Buscar coisas muito grandiosas Assim Tem que ir devagarinho Aprendendo devagarinho E assim Tomando uma forma Que Não se desfaz Porque você tem A consistência Da palavra de Deus Vinda bem devagarinho E fazendo de você Uma pessoa Da gente né Eu De todos nós Uma pessoa mais Fortalecida na fé Naquilo que é A palavra Que é a verdade Por isso O nosso tema Dessa semana né Aprendendo a voar Para dizer Para você Dizer né querido Que você pode Você pode ir além Você pode ser melhor Você pode crescer Você pode fazer Você pode acontecer Você pode Você é filho de Deus Amado Deus acumulou De muitos talentos De muitos dons Deus lhe capacitou Então você pode Empreender Esse voo maravilhoso Eu quero até Indicar aqui Um livro Que também virou filme Que é o Fernão Capelo Gaivota Que fala justamente Sobre uma Uma gaivota Que Que quer voar Cada vez mais alta É interessante É muito bacana Porque fala de gaivota Mas na verdade Está falando mesmo É da gente É do ser humano Se você puder rever Né Ou assistir Outra vez Ou assistir pela primeira vez O filme Fernão Capelo Gaivota Ou o livro Melhor ainda O livro Bacana Bacana demais Do Richard Beck Agora Prepara o seu copo com água Daqui a pouquinho Tem a benção da água Aqui no programa Eu quero lembrar você Que nós estaremos Na Livraria Loiola Na rua Quintino Bocaiúva Sábado próximo Então amanhã Amanhã né Amanhã Padre Bello Das 10h às 13h Das 10h da manhã À 1h da tarde Na Livraria Loiola Que fica na rua Quintino Bocaiúva 234 No centro de São Paulo Ali pertinho Da estação Cé do metrô Então conto com a sua presença Amanhã Vamos fazer uma festa bonita Temos que levar Uma mensagem De força De coragem De fé De ânimo De esperança De amor Para todos os corações E eu conto com a sua ajuda Você Chegando lá na livraria Comprando livro Ou mesmo se você não puder Comprar o livro Vai lá Me dá um abraço Nos apoia nesse trabalho Eu vou ficar muito feliz Em poder contar Com o seu apoio Com a sua amizade E o livro Seja Autêntico Também está lá Está lá também Se você não tem Outro livro O CD do Quirino Fé, Esperança e Amor O CD do Quirino Também está lá Mas então Amanhã Nosso lançamento E eu conto com a sua presença Vamos tirar um selfie Eu vou assinar Para você o livro Vou fazer uma dedicatória Especial Vou lhe dar uma benção Individual Vai ser bem bacana mesmo O pessoal já pode adiantar também A compra do presente O Natal está chegando É o mês que vem Pois é Segunda-feira Já é mês que vem E é um presente bacana O livro Aprendendo a Voar Olha que legal E tem muitas mensagens De Natal também No livro Reflexões Sobre o Natal No livro Aprendendo a Voar Legal Que Deus abençoe Então esta água Que é fonte de vida E princípio de purificação E todos Que beberem desta água Sejam lavados Curados Restaurados Deus de amor Deus de poder Abençoe esta água Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Bebe da água com fé Com a certeza De que Deus está lavando Purificando E restaurando você Amém Abraço ao Sidney Oliveira Abraço a todos Da Ultrafarma E amanhã a gente Amanhã não Um ótimo final de semana Segunda-feira A gente volta Segunda-feira Mês que vem Padre Abelio Mês que vem a gente volta Isso mesmo Tchau Padre Abelio Tchau Padre Abelio E o tema da semana que vem é Tá chegando o Natal Tchau